Qual o melhor presente a mamãe da Civa merece ganhar e por quê? O que eu coloco aqui, Sena, hein? Quem vai resolver não é você, é o cliente que tá em casa. As cinco melhores frases concorrem a um carro zero quilômetro aqui na civilização e nas compras acima de mil reais. É uma loucura, né, Nina? É tudo de bom. É a única loja de imóveis que dá cinco veículos zero quilômetro. Vamos vender reais? Vamos! Esse sofá maravilhoso é retrátil e articulado. Vai ganhar essa semana esse lindo puff de presente. Por 12 parcelas, 299 reais, Nina! E olha só que belo sofá, gente. Ele vai até R$ 3,20 se você quiser, por 12 parcelas de R$ 179,00. É um luxo. Aposenta o cavalinho, corre pra promoção da Civa Design, você concorre a cinco veículos zero quilômetro? Esse sofá é maravilhoso, com opção de cores. Realmente é um luxo. Por 12 parcelas de R$ 199,00. E o primeiro pagamento é só pra junho. É Zakrachi 139 em frente ao Deik. Zakrachi 42, esquina com cruzeira do sul, rua Tuiuti 1557, no Tatuapé, Nina! Tem também essa linda mesa de jantar. Vai com oito cadeiras por 12 parcelas de R$ 199,00. Levou sala de jantar, mais de sofá, ganha um belo aspirador. Tem mais promoção, né, Sil? Esse aí é maravilhoso, com opção de cores, com opção de tamanho. Um desbunde por 12 parcelas de quanto? R$ 229,00. É tudo de bom. E ainda concorre a cinco veículos zero quilômetro? Vai aposentar o Jego, o Cavalo, o Fusca, o que você quiser. Fala pra mim, Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó. Aqui na Civa, né? Pum, de carro, claro.